Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho Caraca galerinha, o Flapjack acabou de me chamar e ele disse que tem uma coisa muito legal pra me mostrar Mas antes de eu estar indo aqui fora ver o que o Flapjack tá tramando Eu quero pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos Então, você já deixou o like? Já? Ah, se inscrever no canal? Ah, você já é inscrito? Ah, então beleza, tem que ativar o sininho hein Ai, beleza, então beleza, eu sei que vocês já fizeram tudo Eu vou abrir o portão e vamos ver o que esse Flapjack tá tramando Eu não sei, eu não sei o que que é, aí tomara que não seja nenhuma trollagem, Flapjack tá sempre me trollando E... Ai, cadê ele, cadê ele, cadê ele? Ah, ele tá aqui, ele tá aqui Aí, aí, Flapjack, Flapjack, o que que você tá mostrando pra mim? Lava? É trollagem né, Flapjack? Sabia, eu sabia Flapjack Eu sabia que você tava querendo me trollar Eu não vou ser trollado hoje, hoje eu não vou ser trollado Flapjack Não mesmo, não vou ser trollado porque eu sei que isso daqui vai ser uma trollagem, uma armadilha E... Ai, 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 não, 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 ai, ó, tá começando já É, eu sabia, eu sei que se eu entrar aqui... Não, Flapjack, eu já sei como que é a armadilha Eu vou entrar aqui dentro e vai pegar tudo fogo, certeza, certeza Peraí, Flapjack Flapjack, eu nem percebi Quem que é esse cara aqui? Flapjack Flapjack Quem que é esse cara? É seu amigo? Peraí, ele tá... Ele tá me parecendo familiar, galerinha Não tá parecendo familiar pra vocês? Ele parece uma pessoa... Um personagem de algum jogo Você é o Buddy do personagem... É um personagem do jogo Kick the Buddy Que legal, que legal, que legal Flapjack, esse personagem é muito top Ele é um personagem de um jogo, Flapjack Ah, você sabe Você que preparou tudo isso? Ai, agora eu entendi O porquê dessa lava e dessa água, galerinha Ai, vocês conhecem esse jogo? Esse jogo é um jogo onde o Buddy, que é... Ai, esse bonequinho aqui Ele tem que sofrer vários tipos de acidentes muito loucos Por exemplo, ele tem que sobreviver O jogo é bem legal, galerinha Mas o objetivo do jogo é tentar derrotar o Buddy o mais rápido possível E esse jogo é muito top E agora ele tá no Minecraft e Flapjack, que legal Agora a gente pode fazer vários testes pra ver qual é o... Qual é a arma mais forte do Minecraft Que a gente pode testar no nosso amigo Buddy Porque, pra quem não sabe, ele é imortal Ele nunca morre, esse Buddy Não, ele é imortal Ele é um bonequinho de testes É, ele é muito top Eu posso testar? Você vai pedir aqui Ai, eu quero muito jogar ele na lava Será que por aqui dá pra ver? Ai, se der pra ver, ia ser muito top Mas eu não sei se dá Mas, ó, galerinha Eu acho que eu vou jogar ele na lava Então, o primeiro teste que a gente vai fazer Vai ser jogar ele na lava E ver se ele vai sobreviver Eu acho que não Ele vai morrer bem rapidinho Tenho certeza que eu vou pedir aqui Ah, eu tenho certeza Não, não Ele é... Não é que ele é muito fraco Eu não sei Lava... Lava é muito difícil de sair da lava Ele vai ter que sair da lava Depois ir na água Pra sobreviver Eu acho que não Eu vou tentar, eu vou tentar Eu vou jogar ele aqui Um, dois, três e... Vai! Vai, Buddy Vamos ver se ele sobrevive Ah, não dá pra ver aqui de baixo Que fica tampado Ah, ih, já foi Já foi Morreu Buddy Ele tá morto aqui Buddy Será que ele vai renascer? Ai, no jogo ele renasce Será que aqui também ele renasce? Ah, renasceu igualzinho no jogo Que legal, que legal Ai, galerinha Vai dar pra fazer vários testes E agora Sabe o que eu quero fazer? Eu quero fazer o teste da água Flipjack Eu vou jogar o Buddy Aqui na água E vamos ver se ele vai conseguir Sair de lá Ou ele vai acabar se afogando Então vamos jogar o Buddy aqui Vem cá Vai, Buddy Vai, vai Não, na lava não Ai, na lava não Ele vai morrer Ih, eu derrubei ele na lava Sem querer Ai, Flipjack Eu sou um cabezão mesmo Eu derrubei ele na lava Sem querer Cadê ele? Vamos esperar ele renascer Mas, enquanto isso Flipjack O que que é isso daqui? Ai, tem um baú Ele renasceu Ele renasceu Tem um baú ali Mas depois a gente vê Vamos tentar jogar ele primeiro na lava Na lava não Na água E ver se ele vai sobreviver na água Isso, caiu Caiu na água Caiu na água Caiu na água Agora vamos ver Vamos ver Vamos ver Ele tá sobrevivendo Ih, ele tá afundando Ele não sabe nadar O Buddy não sabe nadar Buddy, sobe Buddy Ih, Buddy Ele vai Pera Ih, tá acontecendo alguma coisa? Vai, Buddy Você não sabe nadar Ai, ai Ele não sabe nadar Que peninha Ih, ele não tá conseguindo subir? Será que ele consegue nadar? Não sei Ele não tá tomando dano Era pra ele tá tomando dano já Ai, ai, ai Buddy Buddy O que que tá acontecendo? Não Acho que ele consegue nadar Ele sabe nadar Flapjack O Buddy sabe nadar sim Sabe, sabe, sabe Sabe nadar sim Ah, ele sabe nadar facinho Facinho, facinho Ai, ai, ai Não me bate, Buddy O Buddy me bateu Ai, ai Olha, Buddy Sorte que você é fracote Porque eu não Ele conseguiu escapar da lava E ele vai pra água Ah, então vai pra água Então Tá bom, Flapjack Vamos abrir esse baú E vamos ver o que que tem dentro desse baú Flapjack Ó, eu acho que vai ter várias coisas pra sobrevivência também Sobrevivência não Pra tentar testar no Buddy Então vamos ver o que que a gente tem pra testar no Buddy Não cai na lava não Ai, ai Não me bate, Buddy Você vai pra lá Vai pra lá Tá, vamos abrir aqui Pera aí Nossa, tem muita coisa aqui Tem muita coisa Tem uma espada Tem Isso daqui Que eu não sei Eu acho que é arpão De diamante Tem vários shurikens E Tem Uma arma Que legal Vou pegar essa arma Eu vou pegar isso daqui Vou pegar Uns arpões E uma shurikens É a shurikens também Eu vou colocar as balas aqui E tem um negócio roxo aqui Eu não sei o que é isso não Mas depois a gente vê, galerinha Então agora a gente tem vários itens Pra testar no Buddy Flapjack Eu vou testar primeiro Essa espada Vamos ver se essa espada é boa Vai Uma Duas Três Três espadadas Caraca Que espada forte Caramba Essa espada é muito forte Derrotou ele com três espadadas Caraca O Buddy é bem fraquinho também, né A gente tem que comprar um Buddy mais forte Flapjack Esse Buddy tá muito fraco Tá muito fraco Ele tá morrendo com três espadadas Vamos tentar ver Se ele sobrevive A um tiro De Diamante De De arma de diamante Vamos ver Eu vou atirar Bem daqui de cima A gente aproveita E testa A nossa mira Então bem aqui de cima Sem ele ver Vamos lá Mira E Atira Mira E Atira Ih, tá procurando Tá procurando Ih, não Ih, errei Vai 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 Acertei Já foi Ah Já foi Ai, 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 ai Olha aqui Ai Buddy Todo caidão Ai, ai Mas ele conseguiu Conseguiu ser derrotado Conseguimos derrotar ele Conseguimos A gente derrotou ele com a espada Com a espada não Com a arma de diamante E agora vamos tentar Com o arco e flecha Vamos ver se o arco e flecha Vai conseguir Derrotar ele Bem rapidinho Então vamos colocar Ih, foi Foi outro Ih, foi Ih, errei Errei Ih, minha mira tá horrível Minha, minha mira tá horrível hoje Ah Acertei Nossa Agora tá boa Ah Ih, errei agora Pé Nossa, tá difícil Ele é bem forte Quanto a espada Não Flechada Vamos tentar atirar a flecha Bem de longe Pra ver se a gente consegue acertar Bem de longe Nós acertamos uma Acertamos duas E foi Foi A gente conseguiu derrotar ele Ai que legal A espada A espada não As flechas Foram muito bem usadas nele Ele não foi paro pras flechas E também não foi paro Pra nossa espada E a nossa arma de diamante Mas agora a gente vai tentar Usar Deixa eu ver Shurikens ou arpões galerinha Eu acho que eu vou usar primeiro o arpão E ele Ele tá entrando do chão Sai do chão Nossa Caraca é muito grande Olha esses arpões Nossa eles são muito grandes Ih Você não vai nem ter chance Bunny Você não vai nem ter chance Com esses arpões Contra esses arpões Você não vai ter chance Nossa Sabe o que eu quero fazer galerinha Eu quero fazer um teste Colocando ele Com um monte de TNTs Isso ia ser muito supimpa Então se vocês querem Que eu faça mais testes Com esse nosso amigo Bunny Deixa aí nos comentários E deixa sugestões De testes Você pode colocar O que Que arma que eu posso usar Que item O que vocês quiserem Eu posso fazer De teste Com o nosso amigo Bunny Que não tá conseguindo Será que ele perde o arpão? Ah perde não Será que a gente não consegue? Ah conseguimos Eu achei que a gente Não ia conseguir derrotar ele com o arpão Mas foi muito fácil também Agora Sobrou só duas shurikens Vamos usar as shurikens aqui Vamos guardar tudo E agora a gente usa Os últimos itens Que são Essas duas shurikens E agora a gente pode fazer Vários testes legais Por exemplo Jogar ele Daqui Na lava Haha Tchau 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 Bunny Bunny Ih Já foi Já foi flipjack Esse foi fácil Esse foi fácil Shurikens Shurikens sempre é É forte Sempre é muito forte Shurikens Não tem como Não tem como Ainda shurikens Lava juntos Não dá Não dá O Bunny não sobrevive Vamos lá Shurikens 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 Eita Vambora Ai 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 Caraca Ih foi Nossa eu usei muita shurikens Eu achei que shurikens Era muito forte Mas tem que girar Muitas vezes dele Shurikens Você tem que ativar Várias vezes Vamos tentar agora Testar a nossa Shurikens Grandona Eu vou testar a mira Da nossa shurikens A nossa mira Aqui de cima Dessa montanha E vou atirar Assim Ah Ih nossa mira Tá horrível Tá horrível Nossa mira Pera Ai 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 Caramba Ih já foi Já foi Já foi Mas também Nossa mira Tá horrível Olha quantas vezes A gente acertou o chão Ih a gente acertou Muitas vezes o chão Tem que parar de acertar O chão Tem que melhorar Nossa mira E por isso O Buddy tá aqui O Buddy tá aqui Pra ajudar a gente A melhorar A nossa mira Melhorar As nossas espadadas E vamos atirar Eita Ele nem tá me vendo Vai Buddy Buddy Toma Ai é muito legal Brincar com esse boneco Ai 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 Ainda bem Que ele é imortal Então Tá tudo bem Porque Se ele é imortal Dá pra gente fazer Vários testes Bem legais Com ele Eita Não Sai Para Para de falar oi Tá falando oi Pra mim Não Bunny Você Ai E agora Foi E agora Aê Mas galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado A gente fez vários testes Com o nosso Brinquedinho aqui O Buddy Ai que legal Eu gostei muito desse amigo Flapjack Esse é o boneco de testes Mais legal Do Eita Pegando fogo Do Minecraft E se você quiser Que eu faça mais testes Com esse boneco Aqui no meu mundo Deixe aí nos comentários Sugestões De testes Que eu possa fazer Com ele Então deixa os itens Que você acha Que vai derrotar Bem fácil Ele Várias Não sei galerinha Vocês que deixam a ideia De coisas Para eu fazer Com o nosso Amigão Aqui no Minecraft Eu vou indo Até a próxima E Fui